Sucesso! Meteoro no Caldeirão! Vamos lá galera! Obrigado pelo carinho aí companheiros! Vamos lá ver! Obrigado Camilinha lá em Goiânia! Tendo a gentileza! Que tem o sol, que tem o mar Pra ganhar seu coração Você é raio Saudades do Meteoro, da paixão Explosões de sentimentos que eu não pude acreditar Tenta ver e joga na palma Olha a voz de volta Quando você não te conheci, fui Vai quebrar a boca! Você é mesmo a vez Eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente O nosso quebra-cabeça Foi difícil, foi o sonho E a minha coragem Eu preciso te ajudar Mas só quem sonha Conjega alcançar Cantar de Caldeirão Tirei o sol, tirei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio E tem oito, da paixão Explosões de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, não é bom poder te amar Depois que eu te conheci Fui mais feliz Você é exatamente o que eu sempre quis Ela se encaixa perfeitamente O nosso quebra-cabeça O nosso quebra-cabeça Ele finge E se for sonho Não me aporte Eu não preciso ocupar Mas só quem sonha Consegue alcançar Agora vou nunca dar-se voz Tirei o sol, tirei o mar Pra ganhar seu coração Você é a salade De rodo da paixão Conjou de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como eu vou poder te amar Só eu gosto enquanto a luz É o universo Eu me alzer Vem me guiar Com a luz Que pra sempre te amarei Só vocês eu quero que me corte mais Tirei o sol, tirei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio Não vai entender Só eu gosto enquanto a luz Eu não pude acreditar Ah, como eu vou poder te amar Se a sensação é a salvação Tirei o sol, tirei o mar Você é raio De saudade Meteoro da paixão Conjou de sentimentos que eu não pude acreditar Ah, como eu vou poder te amar Ah, como eu vou poder te amar Ah, como eu vou poder te amar E aí